...do SBT pra você, porque agora nós vamos conhecer a história da Camila. Ela contratou um buffet pra fazer a festa de um aninho, o primeiro ano da Ana Lara, a filhinha dela. Mas depois de combinar tudo direitinho, o sonho dela acabou virando um pesadelo. E esse é mais um problema pro João Fernandes resolver no SOS Consumidor. Essa é a pequena Ana Lara, essas são as lembranças do aniversário dela, de um aninho que foi no mês passado. Agora, por que as lembranças estão aqui ainda e não foram entregues aos convidados? A resposta é muito simples, não teve festa. O porquê? A Camila, que é a mãe da Ana Lara, explica. Vocês contrataram buffet, gastaram dinheiro, chegou na hora, não aconteceu a festa? Não, chegamos lá, o dono não estava no local, estava o filho dele, creio que era menor de idade, não tenho muita certeza. Eu reparei que tinha três brinquedos quebrados, e as comidas, não tinha comida pra ser servidos. E as comidas que tinham, estavam estragadas, ou porque entramos até a cozinha, uma advogada minha estava lá, que era convidada da festa. Ela estava lá e ela entrou na cozinha e começou a tirar fotos. E foi um susto a hora que entrou na cozinha? Sim, porque estava uma nojeira, não tinha como ser servido aquela comida, um animal não comia. Eu preparei isso quase um ano. Há quatro meses antes, eu fui até esse buffet, eu gostei do local, eu gostei do espaço deles. Fui super bem atendida pelo Gaspar. Que é o dono? Que é o dono do buffet. Chegou no dia, eu liguei um dia antes pra perguntar, falei com o filho dele, Jona, tá tudo certo, ele falou, a retrospectiva tá comigo, o fotão tá comigo, tá tudo ok, pode só chegar uma hora, e a sua festa vai ser maravilhosa. Chegou lá, não tinha nada, não tinha o que ser servido. Uma expectativa muito grande, porque um aninho da sua filha, todo mundo esperando uma festa bonita, uma festa bacana. Exatamente, eu só passei vergonha perante 80 pessoas, onde 60 eram adultos, 20 crianças me pedindo o que comer, não tinha. Dinheiro foi pago, os cheques caíram. Perfeitamente nas datas, ele pediu pra obrigatoriamente caírem os cheques, o último cheque, 15 dias antes, nós cumprimos com a data, sabe? E ele não cumpriu com o combinado, e ele disse, eu cumpri, mas ele não cumpriu. O buffet tem que devolver o dinheiro integralmente, que foi pago, o 2.195, imediatamente. E vocês têm direito a entrar com ações de danos morais e danos materiais. O próprio Gaspar, ele pediu pra gente ir até o local, pra ele poder conversar. Ele queria falar pessoalmente, ele não queria falar por telefone. Estávamos lá, eu, minha irmã e meu esposo, no local. 11 horas, marcado. Chegando lá, ele chegou 10 pro meio dia, e falou o que a gente queria lá, que ele não tinha nada pra falar. Que eu chamei polícia, eu fiz boletim de ocorrência, e ele falou que não tinha necessidade de nada disso. E expulsou a gente, simplesmente falou, sai daqui porque a casa é minha. Ele bateu no peito e falou que a casa era dele. A gente vai até lá, pra falar com o Gaspar, pra poder dar uma resposta, né? Ou devolver o seu dinheiro, que é o que você quer. É o que eu quero, é só o meu dinheiro pra eu poder fazer a festa da minha filha. Tudo bem, Jonathan? João, do SBT. Você estava no dia da festa lá, isso, no dia do aniversário? Sim, eu estava. Por que não aconteceu a festa, Jonathan? A festa não aconteceu mediante algumas complicações que tivemos durante o evento. E aí, por conta disso, foi pedido que se parasse de ser servido, algumas coisas, que mantesse apenas a parte de brinquedos funcionando. O que você diz é que eu não tinha comida pra todo mundo. Eu queria se contar... Isso eu tinha, tinha. Tinha alimentação, no final do evento foi tudo jogado fora, por conta do... Da advogada dela ter pedido pra não ser servido mais nada e que tudo foi jogado fora. Salsicha, comida estragada, os brinquedos. Os brinquedos sem proteção pra criança, sem cinto. E por isso que ela parou a festa. Esse daqui, por exemplo, é um brinquedo que a segurança dele é feita só nessa barra lateral. Tanto é que, inclusive, até em alguns outros parques maiores, se você for, nenhum tem cinto de segurança. Esse daqui é um labamba. As pessoas ficam soltas aqui. Sim. Eles mandaram parar o evento. Vou repetir. Eles mandaram parar o evento. A advogada deles mandou parar o evento. Eu não parei o evento. Por que que mandou parar? Porque como que eu ia servir isso daqui, gente? Cadê a salsicha mofada? Como que eu ia servir isso? Sim. Não era? Então vamos ver se era ou não. Ela é técnica nutricionista pra saber se a salsicha tá mofada. Por favor. Pra você lutar. Na foto. E outra. A esfera não é criminal. É cível. Pra que que ela chamou a polícia? Me diz pra que que chamou a polícia. Alguém foi preso? Alguém foi preso? Pra que que ela chamou a polícia? Estamos no impasse. Poderia até devolver o dinheiro da mesma forma que foi pago pra gente. Se parcelado, parcelado. Se à vista, à vista. Ela pagou 400 à vista e mais 3 cheques. 3 cheques, exatamente. Eu gostaria de saber se eu poderia também parcelar esse valor. A sua proposta é essa? Inicialmente, sim. Você devolveria o dinheiro pra elas dessa forma? Dessa forma. Daria 400 reais? Sim, inicialmente. Pelo menos um acordo pra, assim, certeza pra devolver o valor. Pra resolver essa situação, é isso, Gaspard? Gostaria de finalizar isso e nos falar mais nisso. Tá bom pra vocês assim? Tá ok, Camila? Tá ok. Assim você fica tranquila? Sim. Ela pode aceitar tranquilamente? Dentro desses termos, eu acredito que está sendo a um equilíbrio entre as duas partes. É melhor do que a gente ficar sem saber o que vai acontecer com esse impasse todo. E o SBT acompanha essa história até o fim. Porque esse é o direito do consumidor. Ele tem que reclamar. Tem que reclamar mesmo, João. Olha, eu vivi uma experiência, eu não vou contar quem é minha experiência, mas eu vivi uma experiência, não exatamente com essa, eu não pude fazer a festa no local onde eu havia acertado o primeiro ano da minha filha. Mas deixa isso pra lá. Eu quero falar com você que é mãe, com você que é avô, que é avó, com você que é tio e que é tia. O primeiro aniversário do filho da gente, a gente não faz essa festa pra criança, na verdade. A gente faz pra gente, pros amigos da gente. Porque com um aninho a criança ainda não tem os amiguinhos definitivos, né? Dependendo da idade, dependendo da situação da pessoa, com essa idade ainda não tá na escola, né? Normalmente não tá, é só depois de um ano e meio, dois que vai pra escolinha. Então, na verdade, você quer apresentar sua filha, sua princesa, sua boneca pra sociedade, pros seus amigos, pras pessoas que estão ali. Não é barato fazer uma festa de criança. É muito caro fazer festa de criança. Você paga o espaço, você paga comida, você paga decoração, é roupinha, é enfeite, é uma série de fatores que deixa realmente muito caro e é muito difícil pra maioria da população fazer uma festa de aniversário de primeiro ano. Mas ninguém quer deixar passar em branco. Todo mundo quer realizar isso. E o que aconteceu ali, pelas fotos, pelo que a gente viu, realmente a mãe tem razão, né? Tanto é que o Bife tá querendo devolver o dinheiro da maneira como eles pagaram, parcelado. O importante é que resolveu a situação e tomara que mesmo fora da data ela possa realizar o sonho de fazer o primeiro aniversário da garotinha, porque ela é uma graça, uma princesinha e merece. Ainda bem que o SBT tá aqui pra ajudar você a resolver o seu problema. Por falar nisso, na semana passada nós mostramos o problema da Elisabeth, não sei se você se lembra. Ela comprou móveis pra cozinha numa loja aqui em São Paulo, mas os móveis não foram entregues. Você lembra dessa história, não é? Pois muito bem. Depois que o João Fernandes foi lá, a dona Elisabeth recebeu os móveis. Veja só. Tá aí a cozinha da Elisabeth, toda equipada, com os móveis novinhos. Alguns ainda estão com a etiqueta. E este é mais um caso resolvido pelo jornal do SBT Manhã. Você pode participar junto com a gente, mandando o seu e-mail. Se você tem um problema também, envia pra gente. Se você tem uma denúncia, pode mandar uma foto, um vídeo. O nosso e-mail é sbtmanhã, arroba sbt.com.br. Tudo junto, sbtmanhã, arroba sbt.com.br. São sete horas mais...